E apesar da crise, a Câmara dos Dirigentes Logistas de Cuiabá espera um Dia das Crianças melhor este ano. O comércio especializado deve abrir as portas nesta quarta-feira. O movimento era fraco na véspera do Dia das Crianças no comércio da capital. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas, apesar da crise, a quarta melhor data para o comércio deve ser melhor do que a do ano passado. É uma data que normalmente há incremento de venda, principalmente para aquele setor que trabalha com artigos infantis, como roupas e brinquedos. Esses setores normalmente têm um acréscimo de 40%, 50%. As lojas especializadas estão autorizadas a abrir as portas neste feriado, desde que paguem hora extra dobrada e compensem o empregado com folga em data posterior. Já na convenção coletiva já prevê que o pagamento será dobrado e que é posteriormente uma folga. Mas nem todas as lojas deverão correr o risco de abrir as portas e arcar com despesas extras mediante um movimento fraco. Esta aqui, por exemplo, especializada em produtos para festas e brinquedos, fecha hoje à noite e só reabre na quinta-feira. De acordo com o levantamento, o ticket médio para compra nesse Dia das Crianças alcançou R$ 200. O problema é que nem todo mundo dispõe desse dinheiro no momento. Há já visto que nós, neste ano, tivemos quase duas mil lojas fechadas somente na capital. Fechadas por falta de movimento, exatamente. Então é uma crise muito violenta e está todo mundo se precavendo, infelizmente demitindo, que é o pior, que vai aumentando mais a crise. O desemprego é a pior coisa.